Você sabe, medo é ela perder controle em particular E de repente começar a falar um monte de coisas a meu respeito Ela já disse, eu sei que ela já disse A Clarice não aceita que eu não vou escobar Ela atribui a mim a culpa dos dois me terem voltado Não, grita, tu não gosta de gritar, grita Hoje eu já te contei a história Eu te contei a verdade Eu não vou ficar de novo a outros no mesmo assunto Amigos 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 Tchau Pega lá Pega lá, está mais lá Pega lá Lava controlada, mais forte Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Oh! Oh! Bebeca, bebeca. Bebeca. Oh! Oh! Ah! Ah!